Salmo 119 Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Felizes são os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Felizes são os que não praticam o mal, os que andam nos caminhos de Deus. Tu, ó Deus, nos deste as Tuas leis e mandaste que as cumpríssemos fielmente. Como desejo obedecer as Tuas ordens e cumpri-las com fidelidade. Se eu der atenção a todos os Teus mandamentos, não passarei vergonha. Com um coração sincero eu Te louvarei à medida que for aprendendo os Teus justos ensinamentos. Obedecerei às Tuas leis. Peço-te que não me abandones nunca. Como pode um jovem conservar pura a sua vida? É só obedecer aos Teus mandamentos. Eu procuro Te servir de todo o coração. Não deixes que eu me desvie dos Teus mandamentos. Guardo a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Eu Te louvo, ó Senhor Deus. Ensina-me as Tuas leis. Costumo repetir em voz alta todas as ordens que tens dado. Fico mais alegre em seguir os Teus mandamentos do que em ser muito rico. Estudo as Tuas leis e examino os Teus ensinamentos. As Tuas leis são o meu prazer. Não esqueço a Tua palavra. Senhor, trata com bondade este Teu servo para que eu possa continuar vivo e obedecer a Tua palavra. Abre os meus olhos para que eu possa ver as verdades maravilhosas da Tua lei. Viverei poucos anos aqui na terra. Não escondas de mim os Teus mandamentos. O meu coração sofre, ansioso, pois, em todos os momentos, quero conhecer a Tua vontade. Tu repreendes os orgulhosos. Os que se desviam dos Teus mandamentos são malditos. Livra-me dos insultos e das zombarias deles, pois tenho obedecido aos Teus ensinamentos. Mesmo que as autoridades se reúnam e contra mim façam planos, eu, que sou Teu servo, meditarei nas Tuas leis. Gosto de pensar nos Teus ensinamentos. Eles são os meus conselheiros. Estou derrotado e caído no chão. De acordo com a Tua promessa, dá-me novas forças. Contei tudo o que tenho feito e Tu me respondeste. Ensina-me os Teus mandamentos. Ajuda-me a compreender as Tuas leis e eu meditarei nos Teus maravilhosos ensinamentos. É tanta a minha tristeza que estou me acabando. Dá-me forças, o prometeste. Não me deixes seguir o caminho errado. Com a Tua bondade, ensina-me a Tua lei. Eu escolhi o caminho da fidelidade e tenho dado atenção às Tuas ordens. Oh, Senhor Deus, tenho seguido os Teus ensinamentos. Não me deixes passar pela vergonha do fracasso. Eu me apresso em obedecer aos Teus mandamentos, porque assim Tu me darás mais entendimento. Oh, Senhor Deus, ensina-me a entender as Tuas leis. E eu sempre a seguirei. Dá-me entendimento para que eu possa guardar a Tua lei e cumpri-la de todo o coração. Guia-me pelo caminho dos Teus mandamentos, pois neles encontro a felicidade. faze com que eu queira obedecer aos Teus ensinamentos em vez de querer ajuntar riquezas. Não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. ser bondoso para comigo como prometeste. Eu sou o Teu servo. livra-me dos insultos que me causam medo. Os Teus julgamentos são bons. Eu quero muito obedecer as Tuas leis. conserva-me vivo, conserva-me vivo, pois Tu és justo. Oh, Senhor Deus, Mostra-me o quanto me amas e livra-me dos meus inimigos de acordo com a Tua promessa. Então saberei responder aos que me insultam, pois eu confio na Tua palavra. Ajuda-me a falar sempre a verdade, pois a minha esperança está nos Teus julgamentos. Todos os dias obedecerei a Tua lei. Eu sempre a cumprirei. Viverei a vontade, livre de perigos, porque tenho procurado seguir os Teus ensinamentos. Anunciarei aos reis as Tuas ordens e não ficarei envergonhado. Os Teus mandamentos me trazem alegria, pois eu os amo. Respeito e amo os Teus mandamentos e medito nas Tuas leis. Lembra da promessa que fizeste a mim, este Teu servo, a promessa que tem sido a minha esperança. No sofrimento, eu fui consolado, porque a Tua promessa me deu vida. Os orgulhosos estão sempre zombando de mim, mas eu não tenho me afastado da Tua lei. Eu lembro dos Teus julgamentos do passado e eles me confortam, ó Senhor. Fico muito revoltado quando vejo os maus quebrando a Tua lei. Na minha curta vida aqui na terra, faço canções sobre os Teus mandamentos. De noite, eu penso em Ti, ó Senhor Deus, e medito na Tua lei. O meu dever nesta vida é este, obedecer aos Teus mandamentos. Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. Prometo obedecer as Tuas leis. De todo o coração, eu Te peço. Tenho misericórdia de mim, como prometeste. Tenho pensado na minha maneira de agir e prometo seguir os Teus ensinamentos. Com toda a pressa e sem demora, procuro obedecer aos Teus mandamentos. Os maus armaram uma armadilha para me pegar, mas eu não esqueço a Tua lei. Por causa dos Teus ensinamentos justos, eu me levanto no meio da noite para Te louvar. Eu sou amigo de todos os que Te temem, de todos os que obedecem as Tuas leis. Ó Senhor Deus, a terra está cheia do Teu amor. Ensina-me os Teus mandamentos. Ó Senhor Deus, Tu cumpriste a Tua promessa e tens sido bom para mim este Teu servo. dá-me sabedoria e conhecimento, pois confio nos Teus mandamentos. Antes de me castigares, eu andava errado, mas agora obedeço a Tua palavra. Oh Deus, Tu és bom e fazes o bem. Ensina-me os Teus mandamentos. Os orgulhosos dizem mentiras contra mim, mas eu, de todo o coração, obedeço aos Teus mandamentos. Esses homens não querem aprender a Tua lei, porém eu tenho prazer nela. Foi bom que eu tivesse sido castigado, pois assim aprendi os Teus mandamentos. A Tua lei vale muito mais para mim do que toda a riqueza do mundo. Oh Deus, as Tuas mãos me criaram e me formaram. Dá-me entendimento para que eu possa aprender as Tuas leis. Aqueles que Te temem se alegram quando me veem, porque a minha esperança está na Tua palavra. Oh Senhor Deus, eu sei que os Teus julgamentos são justos e que me castigas porque és fiel. Peço que o Teu amor me console, como prometeste a mim, este Teu servo. Tem compaixão de mim, e eu continuarei vivo, pois gosto de pensar na Tua lei. Que os orgulhosos fiquem envergonhados, pois me acusam com mentiras. Mas eu meditarei nos Teus ensinamentos. Que venham para o meu lado os que Te temem, os que conhecem os Teus mandamentos. Que eu obedeça completamente aos Teus mandamentos e não sofra a vergonha do fracasso. Oh Deus, estou aflito, esperando que Tu me livres dos meus inimigos. Eu ponho a minha esperança na Tua palavra. Os meus olhos estão cansados de tanto olhar, esperando o que prometeste. E eu pergunto, quando vens me consolar? Sou tão inútil como um odre cheio de furos. Porém, não esqueço os Teus mandamentos. até quando vai este Teu servo ter de esperar? Quando vais castigar os que me perseguem? Os orgulhosos que não obedecem a Tua lei cavaram covas para me pegar. Todos os Teus mandamentos merecem confiança. ajuda-me, pois sou perseguido por mentirosos. Eles quase conseguiram me matar, porém, eu não abandono os Teus ensinamentos. Por causa do Teu amor, livra-me da morte para que eu possa obedecer aos Teus mandamentos. Oh, Senhor Deus, a Tua palavra dura para sempre. Ela é firme como o céu. A Tua fidelidade permanece em todas as gerações. Tu colocaste a terra no Seu lugar e ela fica firme. De acordo com as Tuas ordens, todas as coisas permanecem até hoje, pois tudo Te obedece. Se a Tua lei não tivesse sido o motivo da minha alegria, eu já teria morrido de tanto sofrer. Nunca esquecerei os Teus ensinamentos, pois é por meio deles que tens conservado a minha vida. Livra-me dos meus inimigos, pois sou Teu e tenho procurado obedecer aos Teus mandamentos. os maus estão esperando a hora de me matarem, mas eu meditarei nas Tuas leis. Tenho visto que todas as coisas têm o Seu limite, mas o Teu mandamento se aplica a tudo. Como eu amo a Tua lei, penso nela o dia todo. o Teu mandamento está sempre comigo e faz com que eu seja mais sábio do que os meus inimigos. Eu entendo mais do que todos os meus professores, porque medito nos Teus ensinamentos. Tenho mais sabedoria do que os velhos, porque obedeço aos Teus mandamentos. não tenho andado pelos caminhos da maldade, pois quero obedecer a Tua palavra. Não tenho deixado de cumprir as Tuas ordens, porque és Tu que me ensinas. Como são doces as Tuas palavras, são mais doces do que o mel. Por meio das Tuas leis, consigo a sabedoria e assim detesto todos os caminhos da mentira. A Tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Cumprirei o juramento que fiz de seguir os Teus justos ensinamentos. Ó Senhor Deus, os meus sofrimentos são terríveis. Conserva-me vivo como prometeste. Ó Senhor, aceita a minha oração de agradecimento e ensina-me os Teus mandamentos. A minha vida está sempre em perigo. No entanto, não esqueço a Tua lei. Os maus armaram uma armadilha para me pegar, mas eu não desobedecia os Teus mandamentos. Os Teus ensinamentos são a minha riqueza para sempre. Eles são a alegria do meu coração. Eu resolvi obedecer as Tuas ordens até o fim da minha vida. Não suporto as pessoas falsas, mas amo a Tua lei. Tu és o meu esconderijo e o meu escudo. Eu ponho a minha esperança na Tua promessa. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, e eu obedecerei aos mandamentos do meu Deus. Dá-me forças, como prometeste, e eu continuarei vivo. Não permitas que eu fique desiludido com a minha esperança. Dá-me apoio e estarei em segurança, e sempre darei atenção às Tuas ordens. Tu rejeitas todos os que desobedecem as Tuas leis, pois os seus planos enganosos não valem nada. Tu tratas todos os maus como lixo, e por isso eu amo os Teus ensinamentos. Eu tremo diante de Ti e tenho medo dos Teus julgamentos. Tenho feito o que é certo e bom. Não me entregues nas monstras teus inimigos. Promete que ajudarás a mim este Teu servo. Não deixes que os orgulhosos me façam sofrer. Os meus olhos estão cansados de tanto olhar esperando que me salves e assim cumpras a Tua promessa. Trata este Teu servo de acordo com Teu amor e ensina-me os Teus mandamentos. Sou Teu servo, por isso dá-me sabedoria para que eu possa conhecer os Teus ensinamentos. ó Senhor Deus, já é tempo de agires, pois a Tua lei está sendo desobedecida. Eu amo os Teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro puro. Por isso sigo os Teus ensinamentos e detesto todos os caminhos da mentira. Os Teus mandamentos são maravilhosos e por isso os cumpro de todo o coração. A explicação da Tua palavra traz luz e dá sabedoria às pessoas simples. Abro a boca e suspiro, pois o que mais desejo na vida é obedecer aos Teus matamentos. Olha de novo para mim e tem compaixão como sempre fazes com os que Te amam. Conserva-me firme como prometeste. Não deixes que eu seja dominado pelo mal. Livra-me daqueles que me maltratam para que eu possa obedecer aos Teus mandamentos. Olha com bondade para mim e Teu servo e ensina-me as Tuas leis. as minhas lágrimas correm como um leio porque os outros não obedecem a Tua lei. Tu és justo, Senhor Deus. As Tuas leis são certas. Os ensinamentos que tens dado são completamente certos e justos. Fico queimando de raiva porque os meus inimigos desprezam a Tua palavra. Como é firme a Tua promessa e como este Teu servo a ama. Sou humilde e desprezado porém não esqueço os Teus ensinamentos. A Tua justiça dura para sempre e a Tua lei é sempre verdadeira. Os sofrimentos e a ansiedade me atingem mas os Teus mandamentos me alegram. Os Teus ensinamentos são sempre certos. Dá-me entendimento e continuarei vivo. De todo coração eu clamo a Ti. Responde-me ao Senhor e obedecerei aos Teus mandamentos. Eu clamo pedindo socorro. Livra-me dos meus inimigos e eu seguirei as Tuas ordens. Antes do nascer do sol eu clamo pedindo ajuda pois a minha esperança está na Tua promessa. Eu fico acordado a noite inteira para meditar na Tua palavra. ouve-me ó Senhor Deus por causa do Teu amor. Conserva-me vivo de acordo com a Tua justa vontade. Os meus terríveis perseguidores estão chegando perto. É gente que nunca obedece a Tua lei. mas Tu ó Senhor estás perto de mim e todos os Teus mandamentos são verdadeiros. Faz muito tempo que conheço os Teus ensinamentos Tu os deste a fim de durarem para sempre. Ó Deus olha para o meu sofrimento e socorre-me pois não tenho desprezado a Tua lei. defende a minha causa e livra-me dos meus inimigos. Conserva-me vivo como prometeste. Os maus não serão salvos dos Seus sofrimentos porque eles não se importam com as Tuas leis. Como é grande a Tua compaixão ó Senhor conserva-me vivo de acordo com a Tua justa vontade. Tenho muitos inimigos e perseguidores porém não deixo de obedecer os Teus mandamentos. Quando olho para aqueles traidores sinto nojo porque eles não obedecem a Tua lei. Vê como amo os Teus ensinamentos ó Senhor conserva-me vivo por causa do Teu amor. Todas as Tuas palavras são verdadeiras. Os Teus mandamentos são justos e duram para sempre. Os poderosos me atacam injustamente mas eu respeito os Teus mandamentos. Como sou feliz por causa das Tuas promessas tão feliz como alguém que encontra um grande tesouro. Odeio e detesto a mentira mas amo a Tua lei. Sete vezes por dia eu te louvo por causa dos Teus julgamentos justos. Aqueles que amam a Tua lei têm muita segurança e não há nada que os faça cair. espero que me livres dos meus inimigos ó Senhor Deus pois cumpro os Teus mandamentos obedeço aos Teus ensinamentos eu os amo com todo o coração cumpro os Teus mandamentos e as Tuas ordens pois Tu vês tudo que eu faço que o meu grito de socorro chegue a Ti ó Senhor Deus dá-me sabedoria como prometeste que a minha oração chegue diante de Ti conforme a Tua promessa livra-me dos meus inimigos sempre Te louvarei pois me ensinas as Tuas leis cantarei a respeito da Tua lei pois os Teus mandamentos são justos Oh Deus que a Tua mão esteja sempre pronta para me ajudar pois sigo os Teus mandamentos como desejo que me ajudes ó Senhor Deus na Tua lei encontro felicidade conserva-me vivo para que eu possa Te louvar que os Teus ensinamentos sirvam de ajuda para mim como ovelha perdida tenho andado sem rumo ó Senhor Deus vem buscar este Teu servo pois não esqueço os Teus mandamentos Amém Amém.